Música Jay, deixa eu dizer-te primeiro que eu te respeito Que tu és mulher de exemplo que é pra seguir Mas tenho algo entalado dentro do peito Não aguento, não tem mais jeito, estou prestes a explodir Mas me entende, não falo de um teu defeito Mas não aguento com tua forma de sair Quando tu estás acordada, estás na balada Tô abraçado a uma almofada, já não consigo dormir Eu sei que vais ouvir conselho das tuas bradas Que vão dizer que é submissa e infeliz Mas quando voltas, eu que sofro com essa sinusite Sofro com o rinite, com essa cena que tu fazes Com o nariz, com quem voltaste e eu nem sei o nome dele Nem se bebeu, nem se morreste por um tris Só se vive uma vez, mas não vês que a estupidez Saíres como se estivesse a competir, baby Isso tem que diminuir Baby, não falas não Eu vi que no meu esposo não Eu vou segurar tua mão Baby, não dá, mas não Permite-me dar Eu estarei aqui Jay, deixa eu dizer-te primeiro que eu te respeito Que tu és mulher de exemplo, que é pra seguir Mas tenho algo entalado dentro do peito Não aguento, não tem mais jeito, estou prestes a explodir Mas me entende, não falo de um teu defeito Mas não aguento com essa forma de vestir Te vestes como solteira, como rameira Essa maneira de chamar atenção, faz-me sumir Ouve, essa saia que tu curdes, nem palo e meio tem Quando julgamos berlindes, até chegamos dois Não é à toa que te sentas, todo mundo vem Eu passo logo, digo-te que falamos depois De repente, baby, vês que eu fico frio Mas também é perguntarem se não tens frio Não sei se lembras no velório daquele imodio Entregaram capulana porque se via mamilo Isso tem que diminuir, baby Baby, não dá, mas não Eu vi que não rendes pós, não Eu vou segurar tua mão Baby, não dá, mas não Permite-me dar Eu estarei aqui Deixa eu dizer-te primeiro que eu te respeito Que tu és mulher de exemplo, que é pra seguir Mas tenho algo entalado dentro do peito Eu não aguento, eu não tenho mais jeito Estou prestes a explodir Mas me entendo e não falo do teu defeito Mas não aguento com essa forma de discutir Tu sempre falas asneira Quando acolho leira A maneira que tu gritas Nem acredito que tu gostas bem de mim Tem ciúmes de todas minhas amigas E acreditas no que falam mesmo pra causar intrigas Ligas pra minha cota Nem te importas com a hora pra saber E se não trouxe uma menina Mas a cota me apita Lembras que viaste só pra conferir Isso não era aquele moço que estava no taquetir Mas não estava em casa bem deitado a dormir E não acreditaste e vieste-me ferir Baby, tem que diminuir Baby, não os amas não Eu fiquei tão grande, pois não Eu vou segurar com a mão Baby, não os amas não Não os amas não Perder tu não dá Não os amas também, não os amas Oh baby, oh Oh baby, não os amas Não os amas não Amor